Fala galera! Beleza, Sefero aqui. E hoje vamos com o gameplay de Bacazura em homenagem ao Luiz Claudio na justa. Não vou falar muito, que irmã tá dormindo. Vamos lá. Bacazura, velho. Três iniciais. Cadê minha cadência? Cadência. Ué, para fatales, mano. Que cadência? Vou tomar algumas potions e vamos lá pro frente. Lacaios se materializaram. Estou a caminho. Que vidas. Boa sorte. Boa partida. Boa sorte. 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 Eu tenho um golpe de golpe He he Eu me topo Puts, quero ver eu fugir, mano Fugir não tinha como, né, Max? Já dá pra gente fazer a bola, né? Vamos lá pra Lenny, matamos dois já, o parceiro vai morrer ali, salva ele! Tem que fazer o laga fatal, não vai dar certo! Perder muito HP e fazer o meu roubo de vida! Tá dando as levels travadas aqui! Vou pegar um pouco da vida... Deixa eu vender duas mortes dessa... Quero ter pelo menos minha cadência, um pouquinho de penetração e roubo de vida! Se eu fizer hammer de slow esses cara tão meio que... Vai! 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 Caralho! Tomei um dano do capirotos, quer ver ele lutar pra dar uma flechada aí? Até que não, não é mais. Vou fazer logo o meu executor que eu tô sofrendo aqui na partida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, ele tá se útil. Eba, Cazuri, cachorreira. E a Pookie voltou. Ai ai, vamos meter o crítico logo no nosso querido Pacazura. De item ativo a gente não, por enquanto, mantém. Eu quero fazer o escudinho do sub-mundo por causa da freia. Até lá a gente vai mantendo o jogo aqui. E acho que já é hora de ultar, se for o caso. O nego já corre. Vai, Ramon, uma hora você vai cair. Rapaz, jogar de bacazeira é muito fácil. Vem cá. Beleza. Espero que vocês estejam gostando do gameplay galera. Ainda não fiz meu triple kill por cagada, porque eu não sou experiente de pacazur. Mas, a gente faz o que pode né galera. E vamos lá aqui. Praticamente 10 minutos de partida. Vou botar um buff aqui. Será que tá aqui? Vou pegar. Dá pra catar aquele arco isso. Dá pra catar aquele arco isso. Dá pra catar aquele arco isso. Ok. Beleza. É isso galera. Espero que tenham gostado do... Do gameplay aqui de bacazura. Fiquem bem. Valeu. E até a próxima. Ah rapaz. Bacazura é OP hein. Miserável. Dá um GG ali pros caras. E agradecer ao meu time, porque ninguém joga sozinho. Fala partida. Fui galera.